Oi gente, meu nome é Gisele e sejam muito bem-vindos ao DoodosOrNot. No vídeo de hoje eu quero deixar aí uma sementinha plantada em vocês sobre uma polêmica que está acontecendo na comunidade de Genshin, mas especificamente lá no Reddit, que é onde a galera discute mais sobre o jogo mesmo. E eu quero trazer aqui pra vocês porque é pra pensar, tem que se pensar nessa polêmica. Então se você quer saber o que está acontecendo, acompanha o vídeo. Vem! Bom, qual que é a polêmica que está acontecendo no Reddit? É o seguinte, existem alguns personagens 4 estrelas que apareceram com certa frequência nos banners limitados? Então, muitos de nós conseguimos montar a constelação completa ou quase completa desses personagens, independente de se a gente queria ou não. E alguns desses personagens, por exemplo, é a Sue, Crows, a Noah, o Bennett, a Fischl, Chin-Kyu, Tian-Lin, Barbara. Tem outros personagens também aqui, 4 estrelas, como a Dayona, Tian-Nin, Minguan, enfim. Mas é que esses personagens não são tão recorrentes nos banners, né? Alguns, tipo a Dayona, que é relativamente novo, digamos assim. E a Minguan, acho que ela apareceu uma vez ou nem sequer apareceu em nenhum banner, enfim. E os iniciais, esquece que são os mais difíceis de pegar, né? Enfim, qual que é a polêmica? Que então, esses personagens, por exemplo, como a Sue, Crows, que é o momento aí da discussão, eu, por exemplo, tenho a Sue, Crows, na Constelação 6, que o pessoal chama lá da C6, né? Que é em inglês. Então, tem a constelação completa dela. E ela é uma excelente personagem. E ela meio que se encaixa em quase todos os times, assim. É bem fácil de jogar com ela e ela é muito boa. E eu tinha feito um time da Hu Tao, com o Team Kyu, a Sue Crows e o Zhongli. Então, assim, a Sue Crows com a Hu Tao é muito boa. É muito boa. Então, eu tava super feliz, animada. Eu tava super curtindo jogar com ela também. Ela também quebrava um belo galho lá no abismo e tal, pra conseguir passar as fases. Só que acontece, apareceu um novo personagem de 5 estrelas, que é o primeiro personagem, inclusive, de Kazuma, que é o Kazuha. E o que que tá acontecendo? Supondo que você opte ou pegue ele, enfim, no banner de agora, mesmo que você não tenha constelação nenhuma dele, ele consegue ser melhor do que a Sue Crows com as 6 constelações, com a constelação completa. E isso é meio complicado, porque, assim, é óbvio que a gente sabe que personagens 5 estrelas são melhores que personagens 4 estrelas. Mas, convenhamos que a gente não esperava que um personagem 5 estrelas com nenhuma constelação ia ser melhor que um personagem 4 estrelas com todas as constelações. Então, assim, tá gerando uma polêmica no Red por causa disso, porque meio que você pode substituir a Sue Crows, independente de você ter ela ou não, por um personagem que você não precisa ficar acumulando constelações. Mas, basta pegar ele uma vez. E é meio complicado isso, porque a gente ficou quanto tempo juntando pra ter a Sue Crows, por exemplo, ou mesmo o Tinkill, o Ophish, o Bennett. Tipo, a gente juntou muitos recursos, entendeu? Pra fazer build deles, pra ter constelações deles. Mas, independente dessas constelações terem vindo por sorte ou não, e tal, porque acontece isso, né? A gente tem constelações de personagens também que a gente não gosta ou não vai usar. Então, algo que vai começar a ser recorrente é pra gente parar pra pensar, assim, porque a gente sabe que esse é um jogo que foca muito a monetização, digamos, deles, assim, nos personagens. É o foco principal, é a mina de ouro do Genshin Impact. E agora a gente tem, basicamente, personagens de todos os tipos, assim, digamos assim. Então, vão começar a vir repetidos. Ou com características muito semelhantes. E é óbvio que eles vão trazer 5 estrelas. A tendência, obviamente, é melhor. A tendência é que eles tragam um personagem 5 estrelas sempre melhores que de 4 estrelas. E agora que a gente vai progredir no jogo, vai ter coisa nova de Nazumba, que provavelmente já vai ser um nível mais difícil. A gente não sabe como é que vai ser, em dificuldade ou não. Na exploração do mapa, dos inimigos, enfim. Então é natural também que as pessoas queiram personagens, por exemplo, mais fortes. E até personagens iniciais 5 estrelas estão já pra trás, se você parar pra pensar. O Diluc. O Diluc é muito bom, mas assim... Tem tanto pyro, tem tanto pyro no Genshin que você não precisa usar ele como se fosse o melhor. Ele não é mais o melhor. Ele era só lá no começo. E a Shenling C6, ou seja, constelação 6, ela é melhor que o Diluc. Assim, melhor que o Diluc, assim, não tendo constelações, tá, gente? E ela é muito boa mesmo, ela é muito boa. Eu tenho ela, tipo, constelação completa e... Quando eu vi o potencial dela, eu comecei até a usar ela. Enfim. Então assim, os personagens iniciais 5 estrelas... Por exemplo, a Kittin, coitada. A Kittin é, tipo, uma das mais fracas, né? Dos 5 estrelas. E ela é ótima, mas ela é uma das mais fracas agora. Então assim, os personagens que a gente conheceu lá no começo, ou que vieram mais pro começo, assim, do jogo, eles já estão ficando, digamos... Eles precisam se aposentar daqui a pouco. E meio que não é porque a gente quer que eles se aposentem. O jogo vai forçar a gente, de tempos em tempos, a fazer isso, como são os personagens. De não importa aí se você ficou juntando constelação, se você conseguiu, dou sorte a Zara, enfim... E aí você vai lá, gasta seus recursos, seu dinheiro, independente de você jogar free-to-play ou não. Você tá gastando aí as suas parmogems em determinados banners que você acha que é melhor, ou que você quer. E esses personagens estão ficando passados. Passados é ótimo, né? E esses personagens, então, estão ficando pra trás. E sendo substituídos por personagens novos, principalmente agora os que vão ver, que é de Nazuma, e... Acho difícil de eles trazerem algum personagem que seja ruim, entendeu? Que a gente considere ruim. Porque tá todo mundo hypado, ele sabe que todo mundo quer... Você vai pagar pelo personagem, vai querer um personagem muito bom. Então, a menina de ouro aqui deles, que é os personagens 5 estrelas... Esses provavelmente vão sobreviver, mas os iniciais já estão... E não é porque eles são ruins, eles não são de maneira alguma. Eles são muito bons. Mas eles estão trazendo cada vez mais personagens tão bons, como, por exemplo, o Jean Glee, que já veio até o... O pessoal chama de Rewind, quer dizer que é a segunda vez já que ele já teve de banner. A Hu Talc é incrível, em algum momento também aí ela vai aparecer de novo. O Kazuhak é novo, ele... Puta merda, mano. Ele é incrível, e não é difícil de montar ele, gente. Eu tô terminando ainda de montar ele, eu fico chocada com o dano e o tipo de suporte que ele dá. Nossa, ele é incrível. Se você quiser ele de sub-DPS, mesmo montando ele como suporte, você consegue fácil, fácil, fácil fazer isso. Sério. Enfim, então eu tô trazendo aí esses personagens que são muito bons. E tem personagens que a gente já sabe que vão vir e que tem a tendência de ser... Eles provavelmente vão ser incríveis, provavelmente, não sei. Provavelmente. Por exemplo, a Yaka, a Yoimiya, até a Sayo, que é 4 stars, né? Que é 4 estrelas. Então, assim, esses só são os primeiros que estão vindo, né? Dessa nova leva. E a gente talvez aposente mesmo alguns personagens nossos, assim, mesmo tendo constelações. Tipo, você tem noção? Ai, tipo... É meio triste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é legal você ter personagens mais incríveis, tipo, que no caso, eu dei super sorte e peguei ele. Mas você vai triste para pensar assim... Pô, eu investi tanto em alguns personagens, alguns dei sorte, inclusive. E agora eles estão meio que descartáveis. São descartáveis. Então, são coisas aí para a gente se pensar, porque como isso vai agora ser uma tendência, já que o jogo tem bastante personagem, e vai vir cada vez mais, e sei lá quantos, vai vir muito, vai vir muito personagem, né? Então, é algo que a gente se pensar quando vierem os novos banners, depende de ser rerun ou não. Ai, Jonglin, você tem que falar sempre. Tem um personagem que é mais quieto? Não sei se a Amber é mais quieta. Bom, enfim. Não. Shani faz um... Ai, meu Deus. Acho que a Kitinha é relativamente quieta. Tá bom. Então, o que a gente vai ter que pensar daqui para frente? O quanto vale realmente investir em personagens 4 estrelas? Realmente vale a pena, porque vai vir agora tantos personagens legais 5 estrelas, independente de a gente ter garantido ou não esses personagens, uma hora ou outra a gente vai conseguir alguns deles, assim, entendeu? E eles vão ser melhores do que os personagens que a gente montou alguns meses atrás, ou que até estava montando recentemente. Que nem esse caso aí da Sucrose, que está super polêmico, porque ela chegou num ponto que, mesmo se ela tem todas as constelações, ela é facilmente substituída pelo caso. E é importante falar o seguinte. Quando eu falo que ela é facilmente substituída pelo caso, não estou dizendo que ela é ruim. Ela é inclusive... Inclusive. Ela é inclusive muito boa, mas é uma tendência que a gente vai acabar vendo aí de personagens 5 estrelas com constelação nenhuma, valendo a pena pegar, porque eles vão ser melhores que esses outros que a gente, tipo, super rala para pegar constelação, sabe? E que é até meio imprevisível, não tem como a gente planejar muito, porque é por causa da sorte, né? É sorte mesmo, né? Infelizmente, assim. Então, tem algumas questões aí para se pensar. Quando vier os novos banners, se vale a pena você investir em banner porque tem 4 estrelas que você gosta? Ou se vale a pena mesmo só arriscar, porque tem aquele personagem 5 estrelas que é muito bom, e se ele vier, putz, você vai se dar muito bem. Ou ainda, esses personagens como, por exemplo, a Sucrose e o Chin Q, em Antion Lin, são personagens que aparecerem... Ah, e a Barbara também. Apareceram com uma frequência muito grande nos banners e na lojinha. Né? Da... Cala boca a Barba. Eles aparecerem com uma frequência muito grande. Então, tipo assim, ninguém vai querer continuar investindo neles se eles... Opa, na Xilin, no Chin Q, na Sucrose, se eles continuarem aparecendo nos banners. Porque, muito provavelmente, muita gente já tem as constelações deles. Independente se está completo ou não. Então, tem personagens que precisam começar a aparecer que não apareceram ainda, como, por exemplo, a Ningguan. A Rosara, que é relativamente nova. A Yanfei. Até a Xilin, talvez. A Dayona. Então, assim, provavelmente... Eu acho que eles vão começar a fazer isso. Colocar esses personagens nos próximos banners, né? Pra... Pra não ficar tão repetitivo agora. E se ficar repetitivo... Sinceramente, você tem que parar pra pensar se vale a pena você arriscar a ganhar aqueles cinco estrelas que você tanto tá querendo. Porque esses personagens não tem mais o... O Chin Q ainda tem. Mas, agora, por exemplo, a Sucrose não tem o valor mais que ela tinha antes. E não vale a pena você investir nela. Não vale a pena. Se você tem ela, continue usando. Ela não é ruim. Ela é excelente. O ponto que eu quero chegar, assim... Chegamos num ponto do jogo que agora a tendência é... Personagens limitados vão ser melhores do que personagens... Com constelação completa de quatro estrelas. Mesmo o personagem cinco estrelas tendo absolutamente nenhuma constelação. Então, cada vez mais esses personagens vão vir fortes ou mais importantes. Com alguma característica aí que vai ser super legal. E vão... Acabar deixando de lado outros que a gente já tem. Então, fica aí o questionamento. Que personagem quatro estrelas você acha que ainda tem relevância no jogo? E que você acha que vai ter por mais tempo? Diz aí nos comentários. E por quê? Essa é a polêmica, meus queridos. Essa é a polêmica. E... Até a próxima polêmica, então. Não é mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.